Alô galera! Tá ligado? Eu sou o Fernando Iscarião e hoje eu tô aqui pra fazer uma tag pra vocês um tema, uma música Gente, é o seguinte, ó, eu tenho aqui dois copos e isso aqui vai dar um nó na cabeça porque eu tenho que pegar uma música e um estilo musical eu vou misturar, fazer essa música virar esse estilo aqui, vamos ver vamos lá, hein, vamos ver aqui, ó tá me dando nervosismo já poeira e vai de sangalo vamos aqui no estilo musical, vou ter que cantar essa música vamos ver agora como sertane... poeira poeira levantou poeira eu quero ouvir mais uma vez próxima música evidências, chitãozinho e chororó pagode, ai tem que cantar, tipo, vamos lá vamos ver se eu consigo mentiras desistar meus sentimentos eu não quero mais de tudo eu preciso de um beijo e da danada de evidência ousa de alegria gente, vamos aqui, hein, terceira rodada, vamos ver sorry, Justin Bieber vocês que querem acompanhar aí sabem que eu não falo inglês, né vamos lá, vamos ver como vai ser e o... o ritmo ok eu não falo a palavra de inglês, cara como que fala? é isso? eu não falo o meu estilo aqui essa tag é muito maravilhosa tô pensando em fazer no meu canal já hip hop Última música work rihanna funk agora é a rodada, bônus, saideira, vamos ver o que vai vir aqui camarote, Wesley e safadão samba agora eu vou sair de camarote só tava no gelado já tava na balada não sei o que agora eu vou sair de camarote ó, já vi da porta bandeira aqui foi isso gente, então foi isso a tag, um tema, uma música se você curtiu, deixa aqui nos comentários é... assinem o canal da Mix passem no meu canal também youtube.com.br e é isso um beijo e até a próxima